Boa noite a todas e todos, muito bem-vindos aqui a Madi Andrade. Esse é o segundo dia de um ciclo chamado Intelectualidade Negra. Nossa ideia foi reunir autores, autoras de vários campos artísticos, vários departamentos de universidade e de vários lugares também do país, estamos trazendo gente de vários lugares, para discutir, conversar, contar, fazer um balanço da produção artística e intelectual afrodiaspórica e como isso se articula com a cultura brasileira, de modo geral, com o país, com a nossa sociedade. Tenho uma alegria muito grande de receber, desde ontem, pessoas que eu admiro muito, cujo trabalho eu acompanho há bastante tempo, ontem tivemos uma mesa maravilhosa da Rosana Paulina com o Ricardo Aleixo sobre arte e memória. Foi o ponto inicial. Quero lembrar que esses debates todos estão sendo gravados aqui para o nosso arquivo histórico, quer dizer, vai ser material de pesquisa, vai ser um material que a gente quer que seja referência, sempre que as pessoas quiserem estudar o assunto. Então, são depoimentos muito importantes que vão ficar registrados. E quero já convidar as perguntas, como ontem, quem esteve aqui ontem, vão ser feitas por escrito. O pessoal da Mário vai um pouco para ajudar a mediadora, no caso, a organizar a conversa para não se dispersar. Enfim, convido ao palco, então, queridíssimos autores, Edmilson de Almeida Pereira, Milena Brito, Ana Flávia. As apresentações todas serão feitas pela Rita Palmeira, que vai contar um pouco de cada um e vai coordenar, enfim, a conversa na mesa. Bom, boa noite a todas e todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a Josélia e a equipe da Mário de Andrade pelo convite para estar aqui novamente. Se fosse outro país, fossem outros os tempos, eu diria que é dispensável reafirmar a importância desta mesa e deste ciclo promovido pela biblioteca. Mas, sendo este o país e estes os tempos que vivemos, em que até o óbvio precisa ser repisado, em voz alta e nítida, eu reafirmo com todas as letras a necessária e fundamental existência deste ciclo desta mesa, portanto, muito bem-vindos. Eu queria começar... Vou ficar olhando a Josélia para ver se eu interpretei direito o que ela propôs aqui para esta mesa. Mas eu queria começar com um comentário que será também, mais adiante, uma pergunta aos três convidados acerca do título da mesa, que é simplesmente Pensamento na Universidade. Um tema de tal forma amplo exigiria de nós todos um ciclo dedicado inteiramente a ele. Claro que eu brinco aqui, mas apenas para refletir um pouquinho sobre o que significa dar nomes amplos às mesas desta semana. Salvo uma delas, acho que é a sobreedição, todas as mesas não circunscrevem seu tema discussão racial. Isso não significa excluí-la, ao contrário. Mas sinalizar que a discussão não se esgota nessa questão, embora não se exima de discuti-la. Parece um pouco paradoxal, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Recentemente, a Folha de São Paulo, em matéria por ocasião do Dia da Consciência Negra, tocou nesse assunto. Uma comunicóloga sempre convidada a falar sobre questões raciais e sobre ser uma mulher negra, nunca sobre o seu tema de pesquisa, afirmou ao jornal, cito, não somos só isso, eu sou comunicóloga. Tirar as pessoas negras do pensar da vida pública é uma das faces mais perversas do racismo. Fecho aspas. Um episódio do programa humorístico Porta dos Fundos encenou a mesma situação. Não sei se vocês viram. No vídeo, um entrevistador negro pergunta a um escritor branco sobre o que é ser um homem branco ou como a questão branca aparece nos seus escritos. Na insistência do entrevistador, fazia-se ver o ridículo cotidiano. Resumindo, se interpreto bem o nome da mesa, imagino que a cada um dos convidados caberá criar seu recorte sobre a questão. Não se deixar reduzir pela questão racial, esse reduzir entre aspas, porque é um termo que vai aparecer, aparece inclusive no trabalho da Ana, é bem diferente de não discutir a questão racial. Esse atrito torna a conversa melhor e mais complexa para a nossa sorte. E não poderia ser diferente diante desse time reunido aqui hoje. Então, é uma alegria apresentá-los. Faço isso muito rapidamente, porque vocês querem ouvi-los. A gente já está começando com um pouquinho de atraso. e a semana é intensa. Continua a mesa de amanhã até sábado. Então, a Ana Flávia Magalhães Pinto é professora do Departamento de História da Universidade de Brasília e autora de Imprensa Negra no Brasil, oitocentista, de 2010, e de Escritos de Liberdade, Literatos Negros, Racismo e Cidadania no Brasil, oitocentista, lançado no ano passado, mas para valer, ela já me disse em uma outra ocasião, este ano, então, é de 2018 barra 2019. O Edmilson, de Almeida Pereira, é poeta, ensaísta e professor titular da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde é também pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. É autor de A Saliva da Fala, Notas sobre a Poética Banto Católica no Brasil, de 2017, entre outros tantos livros, inclusive Infantos Juvenis. A Milena Brito é crítica literária, é professora do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, organizadora de Leitoras Possíveis nas Frestas do Cotidiano, de 2012, e coorganizadora de Mulheres em Cena, Literatura e Imagem, de 2017. Bom, de todo modo, em uma mesa sobre universidade, dentro deste ciclo, eu queria, antes de passar a palavra aos convidados, eu vou fazer uma questão inicial, para que eles falem um pouquinho também desse gancho, eles puxem para as suas próprias trajetórias e tudo mais que eles quiserem falar. Mas, antes de passar a palavra a eles, eu queria, então, lembrar que dados anunciados recentemente dão conta de que, apenas em 2018, alunos pretos e pardos se tornaram maioria nas universidades federais, que é uma maioria bem pouquinha, é 50,3%, segundo dados, acho que do IBGE, eu não anotei aqui, mas acho que é isso. Essa composição, contudo, e aqui eu estou na presença de três professores universitários, não se repete ainda como presença docente nessas mesmas universidades. Esses são dados da presença de centes. Então, esse é um dado também que pode ajudar na nossa discussão. Bom, boa noite aos três. Eu queria propor a vocês uma primeira pergunta sobre a formação do cânone. Isso não tem nada a ver com a nossa conversa de mais cedo. Porque, de alguma forma, vocês três trabalham, cada um à sua maneira, com essa questão. Seja pelo viés do gênero, seja, enfim, no modo como reorganiza, pensando nos dois ali, cada um à sua maneira, o modo de narrar, sobretudo, a poesia e as narrativas do Brasil do século XIX para cá. Estou fazendo uma ampliação aqui para os dois caberem no argumento. Em que medida, na opinião de vocês, persiste nas universidades brasileiras a ideia de um cânone à europeia? E o que significaria esse cânone à europeia? Estou pensando aqui agora, especificamente no que o Edmilson formulou como cânone afrodescendente. Quer dizer, como discutir, para início de conversa, para a gente aquecer um pouquinho, como pensar no cânone na universidade nos dias de hoje, essa universidade com esse dado aqui que eu acabei de dar, enfim, a gente que está chegando em 2020 quase. Então, é isso. Aí, quem quer começar? Bom, antes de mais nada, queria agradecer à Josélia, à Biblioteca Mário de Andrade, pelo convite. A vocês que compareceram aqui essa noite para participarem conosco dessas discussões. Saúdo com muita alegria a Ana Flávia, que conheço pessoalmente agora. As redes sociais criam essa ilusão para a gente. A gente curte as postagens do outro, partilhe ideias, mas falta o contato olho no olho para afirmar a presença e a amizade. Estou com muito orgulho que eu tenha ao meu lado. É uma alegria enorme. A Milena já é uma conhecida de longa data e é sempre uma alegria reencontrá-la, porque a gente reaviva certos latos de pertencimento. Então, é uma mesa, para mim, muito fraterna. E, extrapolando um pouquinho mais como é a proposta de hoje, é tentar pensar, para além dessa nossa fraternidade pessoal, as grandes demandas sociais que o tema proposto para a mesa de hoje nos apresentam. É um tema muito vasto. Eu vou fazer uma série de recortes. me perdoem as simplificações de comunicação, me perdoem a simplificação de dados, porque são temas que envolvem a história do país recente e do passado e também as nossas vidas pessoais e das pessoas com quem lidamos. Então, já de antemão, eu vou fazer cortes muito bruscos, com uma intenção meramente didática, para a gente poder encaminhar as nossas observações. Não há como pensar a formação de uma estrutura educacional, seja ela do ensino básico ou do ensino superior, sem que você leve em conta as estruturas sociais, as estruturas de classe. O surgimento da Universidade do Brasil está fortemente entranhado por esse espírito de um país fragmentado socialmente, dividido do ponto de vista ideológico e economicamente muito diferenciado. Então, a nossa universidade, por mais que ela nasça com um espírito humanista, esse espírito humanista é claramente visto desde o alto. Quando a gente olha os primeiros currículos das nossas primeiras universidades, há aquela preocupação de abordar os chamados grandes temas da humanidade. Nesses grandes temas, em sociedades racialmente divididas, historicamente marcadas pela subalternidade, muitos grupos não entram nesses grandes temas. Então, quando a gente pega lá os primeiros currículos, discutir questões de imigrantes, de negros, de mulheres, de indígenas, esses temas são secundários e, quando aparecem, são sub-temas de algo maior, como o desenvolvimento humano, a organização social a partir da industrialização, coisa desse nível. Então, a nossa universidade, ela é, por natureza, bem intencionada como formação humanística, mas, em termos de prática, ela sempre vem consolidando certas formas de separação que são presentes na nossa ordem social. Então, diante disso, a ideia dos conteúdos como o Cânone permeia praticamente todos os currículos, dos anos 50 para cá e mesmo hoje, com todos os processos de crítica e de abertura. O que acontece hoje, e aí eu peço desculpa a vocês, faço um corte muito abrupto, é que, na última década, parece-me que a gente começa a ter vozes críticas mais acentuadas quanto à permanência desse estatuto canônico. Então, essa me parece ser a grande novidade. E essa contestação, ela vai se fazendo, ao longo de uma década, por vozes paulatinamente mais qualificadas, que vêm, sobretudo, daquela margem da população, da sociedade brasileira, formada por indivíduos excluídos. Então, são pessoas que, às vezes, por um esforço pessoal, por um percurso íntimo, entram à universidade, fazem um percurso acadêmico, e, depois, através dos ainda existentes concursos públicos, conseguem entrar por janelas nos departamentos. Então, você vai tendo um indivíduo, dois, três, isso muito pulverizado, nas várias universidades brasileiras, mas que, ao longo de um tempo, permitiu, pelo menos, criar uma espécie de respirador para que, em universidades, do ponto de vista local, esses canos possam ser minimamente contestados. E aí, pessoal, é interessante, a gente não tem tempo para discutir isso aqui, o Brasil tem regiões muito diversas, as nossas universidades são muito regionalizadas. Então, você consegue ter universidades com avanços enormes na discussão da questão curricular, então, as janelas se abrem mais, você tem um número maior de professores qualificados, de docentes interessados pelo tema, então, o cânone, ele dança mais sobre a mesa, e temáticas antes excluídas começam a entrar no processo de discussão. Um fator importante para isso tem sido as mudanças nos currículos de pós-graduação. Às vezes, a graduação é até muito conservadora, mas, por conta da pesquisa de um determinado professor de um grupo, você consegue abrir na pós uma janela que vai tendo uma formação continuada de pessoas e de estudantes. Mas há universidades nossas de outras áreas que, ao contrário, as mais afastadas, sobretudo, você continua mantendo os currículos muito fechados, muito canônicos. E aí você tem, às vezes, uma situação curiosa, é dado de observação empírica. Você até tem um corpus estudantil afroameríndio, pessoas de classe baixa, mas esse corpus não é suficiente para alterar a formação de docentes que depois possam interferir na estruturação do cânone. Então, eu acho que, só para finalizar rapidamente, quando a gente fala da questão do cânone acadêmico no Brasil, é uma gama tão grande de problemas que a gente não conseguiu centralizar essas discussões de modo que uma versão progressista e democrática possa emanar para todo o conteúdo do ensino superior no país. Você tem, às vezes, áreas com muito mais abertura e outras áreas com muita concentração e com muito fechamento. E aí o último comentário, para não estender muito. Essa questão da pesquisa sobre a presença de negros ou de afrodescendentes nas universidades. Do ponto de vista geral, é uma notícia auspiciosa. Mas há pequenas armadilhas nesses dados que têm que ser considerados. justamente naquelas áreas onde as universidades permitiram o maior acesso de afrodescendentes a uma formação de corpo docente afrodescendente mais qualificado, aí os programas se abriram, mais estudantes afrodescendentes ingressaram. Então, você tem, por exemplo, em uma região como São Paulo, Rio, Minas Gerais, uma presença mais massiva e mais evidente de afrodescendentes. O que não se dá, por exemplo, nas universidades do Nordeste e às vezes do Centro-Oeste do país. E você tem uma população afrodescendente expressiva, mas ela não está representada estatisticamente de modo como deveria nas próprias universidades. Então, esse dado genérico, ele mascara essa desproporção que há entre universidades com mais abertura crítica e outras com menos abertura crítica. E o cenário, então, me parece, quando se trata da discussão do CAME, é tratar regionalmente as problemáticas e depois tentar construir fóruns nacionais para que isso se torne uma política pública e abrangente. Caminho que tínhamos começado, se alargou, voltou a se estreitar e se impõe de novo para a gente como desafio para que ele não possa ser, de fato, fechado. Não estendi muito. Bom, como o Rita falou, vivemos num cenário em que reforçar o óbvio segue sendo indispensável. Há pensamento na universidade, num país de maioria negra, que segue sendo não representada de forma equitativa e democrática, apesar da existência de políticas públicas, falar sobre pensamento na universidade é caminhar num terreno fundado e alimentado por racismo, por exclusão. E é a partir desse lugar que nós temos, inclusive, que refletir sobre as possibilidades de reorganização do que chamamos de cânone e pensar como esse próprio cânone é construído. Porque, dialogando com a turma da literatura, um sistema literário, ele precisa, citando já Antônio Cândido, de autores, de obras e de público. E um público que, inclusive, legitime autores e obras. Em alguns cenários, para além da qualidade do que se produz, é preciso que essa legitimação seja feita. E o que nós temos assistido hoje é algo que me preocupa muito no que diz respeito à nossa capacidade de reorganização. E isso vai além do próprio desejo de reformulação de currículos. Nós assistimos hoje, os dados que foram apresentados apontam esse aumento da presença de pretos e pardos nas universidades. Efetivamente, eu venho de uma universidade que, quando eu entrei, nós éramos 2%, sendo que desses 2%, na Universidade Brasília, a maior parte era de estudantes africanos que estavam em contexto de intercâmbio entre países, e que agora mudou sobre a maneira. Mas, nessa dinâmica, as pessoas produzem, as pessoas desenvolvem seus projetos, encontram caminhos para fazer isso. Nós temos assistido ao aumento de pesquisas que diversificam as temáticas dos chamados estudos étnico-raciais, que, inclusive, extrapola a dimensão do diagnóstico, mas nós temos uma dificuldade ainda bastante expressiva, que é a da legitimação dessa produção. E isso envolve algo que está associado com as universidades, mas que remete também ao mercado editorial. Isso que está sendo vivido na literatura é algo que a gente até conversava um pouco agora, antes de começar, é algo que está bastante aquém do que a gente vive, por exemplo, em áreas como a historiografia, até mesmo as ciências sociais. Inclusive porque, no momento em que estudantes negras e negros chegam ao doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, produzem teses, etc., há uma tendência das universidades a dizer o seguinte, não nos interessa publicar teses. No momento em que essas pessoas acessam esse espaço, que inclusive tem nas editoras universitárias um espaço de divulgação e legitimação, e há um entendimento de que agora a gente entendeu que trabalhos acadêmicos não vendem, bom, não vendem, a gente tem visto muitas coisas estranhas sendo vendidas, desde que haja um esforço para tal. Como então nós temos condições de alterar esses cânones das diferentes áreas se não há uma política de fortalecimento dessa produção. Aquilo que a gente tem assistido na literatura tem muito a ver com esse esforço consciente de as pessoas estabelecerem regimes de legitimação dessa produção literária, cadernos negros, uma série de encontros e grupos de escritoras e escritores negros, que inclusive instituíram formas de contrapor a essa hegemonia. Em outras áreas, agora a gente tem inclusive a rede de historiadoras, historiadores negros, que vive um momento de reconhecimento de quem nós somos, mas que efetivamente ainda tem pouco ou nenhum respaldo da universidade no sentido de fortalecimento dessa produção. São pesquisas sérias, são pesquisas que são realizadas de acordo com todos os protocolos, mas que ficam no esquecimento e eu sou uma pessoa que tem os pés em três canoas, não sei como isso é possível, mas eu me formei em jornalismo, a minha formação na graduação, cheguei a cursar literatura e depois eu me consolidei na história, trabalhando com tudo isso. Mas é para mim assustador que em pleno 2019, com toda a produção historiográfica que nós temos acompanhado e contribuído, nós tenhamos uma comoção diante da publicação do livro da trilogia Escravidão do Laurentino Góes, que inclusive é entrevistado pelo El País e diz o seguinte, e é inclusive algo que é entendido como relevante para colocar no título da matéria, na manchete, Laurentino Gomes, infelizmente a história da escravidão é contada por pessoas brancas. Eu falei, bom, mas se é tão lamentável assim, o que o mercado editorial inclusive opta por produzir uma trilogia de alguém que reedita uma narrativa que os estudos historiográficos em que boa parte já é de gente negra, esses estudos têm questionado. Por que não se produz uma trilogia de historiadores negros, historiadoras negras pensam a escravidão no Brasil? Inclusive para despersonificar essa produção, colocar essa produção de uma perspectiva mais ampliada. Não, a gente garante que o Laurentino Gomes vende e a gente legitima esses sujeitos. Então, o que eu problematizo para a gente pensar nesse diálogo sobre como que o cânone, essa força desse cânone, como esse cânone é atravessado e instituído pelo racismo no Brasil, eu traria um pouco dessas questões não apenas em diálogo com a literatura, mas com outras áreas. A historiografia trabalha com narrativa e ela é fundamental inclusive para que a sociedade reorganize os lugares desses sujeitos. No livro que Rita citou, é um esforço, eu faço um esforço justamente de pessoas que estavam atuando na política, elas não faziam isso sem elaborar narrativamente suas experiências individuais e coletivas. E de uma forma frequentemente articulada e não na chave de uma exceção, de um isolamento. Nós temos dificuldade de entender pessoas negras produzindo coletivamente. E aí fica fácil, não, porque então um sujeito, se a gente tem um indivíduo, é isso que se espera. E se esquece que existe uma leitura elaborada coletivamente que precisa vir à tona, porque senão a gente vai ficar jogando pedrinhas de algodão nessa vidraça de vidro temperado que é o cânone e esse sistema lamentavelmente racista da intelectualidade brasileira. Bom, boa noite. Eu também agradeço o convite e já começo pensando no cânone, porque a gente fala muito dos espaços institucionais e a gente está numa biblioteca, a Biblioteca Mário de Andrade, então não posso deixar de registrar que a gente está com o apoio de Josélia já desestabilizando um pouco a história do presente. e aí eu pego isso também como um apoio para eu conduzir minha reflexão, porque eu não vou cair na bobagem de repetir o que os companheiros aqui falaram, porque eu concordo com tudo e é por aí mesmo, mas eu vou levar então adiante o que eles colocaram, trazendo um pouco o que eu quis provocar com essa metáfora de nós estarmos aqui falando sobre isso, com esse tema aberto, na Biblioteca Mário de Andrade em São Paulo, que é muito para o que a gente fala, então eu puxo isso para uma coisa muito interessante, eu acho que a minha entrada de questionamento ao cânone foi pelo feminismo, foi pela ausência de mulheres na historiografia literária e, posteriormente, na verdade, há um longo processo pela frente, mas eu me dou conta que não haveria como pensar gênero sem pensar raça e sem pensar classe. Bom, isso é uma grande coisa, porque o cânone é masculino, é branco, é hegemônico, é europeu, a gente herda, e a gente herda de forma muito naturalizada, como se os processos que estiveram envolvidos envolvidos não fizessem parte de um sistema de que, para que aquilo ali se erguesse, obviamente que a gente está falando de opressões, mesmo de opressões no próprio continente europeu, não é uma coisa pacificada, então eu nunca entendi, porque também não chegou tudo pacificado, tudo muito organizado, sem nenhuma fissura onde pudéssemos rasurar, até que houvesse organização de pensamento a partir das margens, como Edmilson e Ana já falaram, essas vozes excluídas foram as vozes que começaram não a problematizar em termos de acionar as faltas, mas de problematizar em termos de propostas, de organização, por exemplo, de pesquisa, de conteúdo, de metodologia, onde se fosse possível verificar que não, não é natural, e também a outra contradição é ao mesmo tempo qualquer cânone construído por um lado provocador, mas ao mesmo tempo para substituir uma unidade, vai cair no mesmo lugar, então a gente tem uma construção paradoxal do problema, a gente questiona o cânone, mas a gente não pode cair na armadilha de achar que a gente vai substituir uma coisa por outra, é como a gente continua trazendo para o pensamento intelectual, para as nossas práticas acadêmicas, as condições para que isso deixe de ser um discurso e possa ser uma prática o mais democrática possível, para isso é preciso a gente prestar atenção como é que se organizam as instâncias de legitimação, de pesquisas, de vozes, de pensamentos, de metodologia, então do meu ponto de vista a universidade paradoxalmente está muito, pelo menos de onde eu venho, está muito longe da gente conseguir fazer minimamente esses estudos que a gente produz expressivos na reprodução do conhecimento, por uma razão muito simples, a gente vive hoje por um lado essas vozes que foram excluídas, as vozes indígenas, as vozes das mulheres, as vozes dos negros, as vozes dos nordestinos, a gente vê que por terem sido excluídas estão no movimento de afirmação, de debate, movimento político contestatório, tem que ser, mas isso ao mesmo tempo causa um problema, que é a universidade vê essas pesquisas como pesquisas identitárias, pesquisas que interessam as mulheres, pesquisas de minorias, não abarca para a sua estrutura maior, macro, os colegas brancos que são da tradição, que tiveram toda uma condição de formação, de estudo, de pesquisa, não vão jogar seus 20, 30, 40 anos no lixo, eles pesquisaram a partir daí e eles se recusam a rever as suas práticas metodológicas por algo que para eles ainda é não só incipiente, mas frágil, que é disperso, que não se sustenta, os colegas não sabem fazer análise de um poema que veio de uma, vamos supor, de uma escritora negra de uma comunidade X, por quê? Porque como as ferramentas de análise vieram estruturadas, a gente tem, desde os arquétipos greco-romanos que a gente recebe, mas uma série de práticas metodológicas que estão válidas ainda, a gente ainda prende mesmo os formalistas russos, a gente prende, ou seja, toda a nossa teoria é uma teoria europeia, então quando a gente vem para um país que foi colonizado, que passou por um processo de escravização, que tem lutas diárias para se livrar de uma política que permanece, a gente sabe que a situação ela mudou, na verdade ela não mudou, ela se transferiu, então a gente continua convivendo com as diferenças e as opressões, o sistema ele é muito bem feito, a gente faz essa migração e chega no capitalismo, o capitalismo ainda faz tudo muito mais elaborado e maquiavélico, então quando se trata de, na literatura, você ter uma efetiva mudança, é muito difícil porque, por um lado, os estudantes que produzem essas pesquisas e os professores que estão lutando para mantê-las, porque não é fácil, a gente não ganha as bolsas de CNPq, a gente não ganha os financiamentos, não ganha as passagens da pós-graduação para ir para congressos, então existe mesmo uma disputa que é pelo enfrentamento direto, que é mesmo cobrar a partir, seja lá o nome que se tenha, hoje a gente usa muito o termo cota, mas há essa problematização a partir desse lugar, isso cria uma polarização muito difícil de ser superada, porque para resolver o problema, os colegas vão ceder nesses momentos da disputa por esses pequenos lugares, mas, por outro lado, vão, de alguma forma, a um recrudescimento da prática em sala de aula, então as bibliografias são mais brancas do que nunca, mais europeias do que nunca, e ainda norte-americanas, quando é o máximo que se desvia um pouco para trazer uma rasura canônica, essa rasura ela é provocada por um outro sistema também ligado a uma, de alguma forma, a uma coisa mais imperialista, pelo menos, de algum modo, a gente poderia dizer isso, mesmo que é arriscado o que estou dizendo. Então, eu vejo na literatura o desafio maior é como é que pesquisadores que trabalham com essa temática da diáspora africana ou das negritudes, como falamos, como é que esses pesquisadores podem trazer a discussão para questões ligadas mesmo à prática de letras, você vai fazer o quê? Análises estéticas, você vai falar de sistemas de legitimação, você vai falar de condições de produção, mas você tem que fazer isso dentro da ideia de que a gente está justamente questionando um sistema hegemônico, você tem que fazer isso diante do cânone. Ao mesmo tempo que você rasura, você tem que entender que não vai dar para jogar tudo fora, não vai dar para substituir por outro. Nós estamos mais débeis do que nunca com relação, por exemplo, à produção indígena. A gente nem passa por uma discussão em que línguas indígenas as obras são produzidas, quando elas são produzidas por comunidades onde essas obras circulam. A gente não tem nenhuma universidade fora as do norte programas de línguas indígenas, portanto, a gente já perde muito, porque a gente tem a produção para o que o branco quer ou pode consumir, de alguma forma. Não estamos preparados para entender também que a prática estética de autoras negras e autores negros não é uma coisa só, como a gente ouve o tempo inteiro, como se fosse tudo do mesmo bloco e, por isso, como é difícil, bota tudo na questão do racismo e se resolve e aí é pior ainda, porque é muito diferente, inclusive com tensões, inclusive com oposições mesmo, tem escritoras que pegam a narrativa a partir do lugar coletivo, tem escritoras que pensam mais na subjetividade como algo importante. Então, a gente tem hoje, com relação ao cânone, um desafio muito difícil, porque todo mundo está achando que o que a gente faz é só questionar o cânone. Tem amigos que dizem que vai ficar inimigo porque eu gosto. Não, pelo amor de Deus, não deixa de gostar de nada. Mas questiona um pouco o gosto, questiona um pouco a validade, questiona um pouco a relação de que esse é o modelo ou esse é o padrão e aí começa a, de alguma forma, se expor também, porque eu acho que o professor universitário poderia admitir que, diante desse sistema tão rígido que é o sistema intelectual, acadêmico, o nosso sistema, de onde a gente fala, é muito rígido. Então, se é muito rígido, o pesquisador, o professor acadêmico, ele pode se dispor a enfrentar a fragilidade de ferramentas, a fragilidade discursiva, a precariedade da análise, para, pelo menos, deixar que a universidade absorva isso como um problema de metodologia, um problema de revisão bibliográfica, de debates mais misturados, porque a gente até tem os debates, mas ou vão só pesquisadores negros e alunos e comunidade ligada a essa, digamos assim, temática cotidiana, ou vão só os brancos discutir o problema dos estudos identitários como um problema para a universidade, como a universidade estando perdendo, perdendo a força do pensamento intelectual, a força da tradição. Então, eu acho que... Para encerrar aqui, já me calou aqui. Para encerrar aqui, eu acho que eu fui contemplada pelas reflexões dos dois companheiros, porque eu, diariamente, nas minhas aulas, eu enfrento essa relação ambígua com a palavra cânone, com o que significa cânone na minha prática. Enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando assim, nossa, como foi bem montada essa mesa, Josélia, parabéns. Porque um falava um pouco do que o... Assim, cada um já escreveu um pouco sobre o que o outro falou, de alguma maneira. Se vocês fizerem uma pesquisa e forem ler o que eles escreveram, de algum modo... A Milena falou agora de alguma coisa que o Edmilson já falou, ou a Ana estava falando de alguma coisa que a Milena já escreveu, questão da legitimação. Então, eles estão se contaminando, assim, no melhor sentido do termo. Então, foi ótimo ouvi-los, assim, já de início. Eu queria, na verdade, puxar, continuar essa conversa, mas a partir de uma experiência que eu sei que vocês três tiveram, que foi de pesquisar no exterior e, acho que, talvez só no caso da Milena, também dar aulas fora do Brasil. Como é o estado das coisas lá, nesse sentido de, não exatamente de formação do cânone, mas de apropriação ou de incorporação desse cânone às próprias aulas? Enfim, nos Estados Unidos, eu sei que essa é uma discussão que costuma estar um pouco mais avançada em relação a outros lugares, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa experiência de vocês, inclusive das pesquisas que vocês fizeram nesses lugares, que também é um jeito de quem não conhece o trabalho de vocês, conhecer um pouquinho e entender, enfim, um pouquinho dessa, o pensamento da universidade de cada um de vocês. A gente pode seguir aquela ordem ou como vocês quiserem aqui também. Essa parte vocês que organizam, quem fala primeiro. ficaram tantas linhas dos dois comentários que eu gostaria de emendar. Queria só pegar um muito rapidinho que aparece no comentário da Ana e da Milena, que, não obstante os obstáculos que se tem na universidade brasileira para se pesquisar, para se introduzir novos temas, trazer novos sujeitos sociais para esse espaço acadêmico, que é um espaço fechado, a gente sabe bem, até porque há regras e acesso, se você não cumpre essas regras, você não entra. Então, há barreiras que facilitam ou dificultam a entrada de um grupo maior de brasileiros nesses espaços. Não obstante essas regras de diminuição de espaço de discussão, há que se ressaltar um esforço muito grande de gerações e gerações de pesquisadores afrodescendentes que, em alguns momentos, sozinhos e, mais recentemente, se agrupando em coletivos de professores, docentes, núcleos de pesquisa, esses sujeitos vêm produzindo uma carga de conhecimento que, hoje, ela é considerável. Ela esbarra no problema que a Ana levantou, que é o da circulação. Há uma legitimação interna dos grupos que fazem essa pesquisa. Não é à toa, como a Milena frisou bem, quando você faz os seminários, as temáticas afrodiaspóricas agregam um número muito grande de afrodescendentes acompanhando. Então, você tem um público e você tem uma produção muito grande. Há dois temas que me preocupam que é o primeiro da legitimação. Você só constrói cânone quando há processo de legitimação. E essa legitimação não pode passar só por quem produz o conhecimento. Nós sabemos que esse saber é legítimo, por isso o produzimos. Por isso investimos nossas vidas nele, nossos esforços. Mas é preciso que esse conhecimento se capilarize pela sociedade de modo que ele possa ser interessante para outros grupos que não são aquele que o produziu. A questão dos temas afrodiaspóricos hoje, no meu entendimento, não interessa só a nós, afrodescendentes. Perpassam todos os grupos étnicos da sociedade brasileira. O problema do negro, como já tem ecoado em outros comentários, ele não é dos negros brasileiros, não somente. Ele é da sociedade brasileira como um todo. Então, todo conhecimento que tem a ver conosco tem que ser capilarizado para a ordem social brasileira. Eu não posso discutir a questão do trabalho, que é uma das áreas importantes da pesquisa da Ana, imaginando que o trabalho é só problema de negro. Ele está ligado a toda uma ordem escravocrata, capitalista, que envolve o brasileiro de todas as ordens étnicas. Então, acho que um esforço muito grande hoje também de quem trabalha na universidade tem sido criar essa capilarização para legitimar esses saberes fora da nossa própria órbita de produção de conhecimento. A literatura, nesse sentido, tem obtido algum sucesso, ainda que muito restrito, ainda, mas ele acontece, por exemplo, no universo da literatura infantil, infantil e juvenil. Você consegue ter hoje um autor como o Júlio Emílio Braz, tem uma carreira longa, e ele não é isolado nesse campo, mas a literatura dele, embora parte de temáticas afrodescendentes, ela está formando pensamentos de crianças e adolescentes de todas as faixas étnicas. Então, essa troca, esse intercâmbio, é a que vai dar aquele solo largo para a legitimação. E os pesquisadores negros e afrodescendentes das universidades têm se esforçado muito nisso. Não, por acaso, participam dos congressos, participam dos eventos, tentam publicar a despeito de toda dificuldade para tornar porosa essa produção de saber. Essa legitimação, contudo, ela depende de estruturas marcadamente ideológico-econômicas. A Ana é muito feliz. As editoras têm um papel crucial nisso. As universitárias têm inúmeros problemas, não conseguem dar o escoamento a essa produção. mas as editoras fora da universidade, algumas, às vezes, fazem isso durante algum período, elas têm um papel muito grande na difusão dessa produção, desse saber. A questão é até que ponto elas estão interessadas. Porque não é um saber cuja função é gerar retorno econômico. Não é um saber para o lucro imediato. É um saber que, ao contrário, ele tem um risco muito grande porque ele vai promover, se bem feito, bem difundido, uma alteração dos padrões de relações sociais. Eu fico me perguntando a partir do exemplo do Laurentino Gomes que você citou muito bem. Ele faz uma trilogia, uma grande editora publica, ele vai ter uma influência maior do que pesquisadores que estão há três décadas tratando de maneira muito mais complexa sobre o mesmo assunto, com dados muito mais consistentes, com dados muito mais evidentes. Então, acho que tem que se questionar, sim, o chamado mercado editorial. Por que ele não publica? A maneira daquela coleção da Unesco, um volume continuado, de pesquisas acadêmicas produzidos por não só afrodescendentes, mas por núcleos de pesquisa consolidados. E aí nós vamos ter abordagem de todos os temas, do trabalho, do campo da estética, da expressão artística, da intervenção política. Esse material existe, ele está disponível. A opção, por não divulgá-lo, me parece, esconde-se em outros interesses. Porque, na medida que eu entendo que esse país tem outras relações históricas sociais e que são amplas, embora subliminares, a difusão desses saberes vai dar às pessoas outras vontades e outros desejos, que não o que nós temos agora, que é pautado por uma lógica historiográfica, eurocêntrica, muito voltada para a ideia da formação do indivíduo como produtor de saber para o consumo imediato. A Milena falava muito bem no caso da literatura. Se nós temos um cano literário consolidado, que é útil, que nos leva a ter uma certa expressão estética diante de um texto literário, que vem lá do mundo helênico, diante de um poema eu vou me extasiar por uma visão de amor idealizado, por uma visão de transcendência. Isso é cultural, isso é forjado ao longo dos séculos. Mas se eu começo a difundir uma lógica afrodiaspórica que prevê uma outra percepção da transcendência e do amor, eu vou mudar a nossa educação estética. Isso vai mudar a minha percepção de mundo. Isso vai mudar coletiva, individualmente, a minha vontade de buscar que autores leem, que obras eu vou trazer para a minha convivência. Então, o esforço é gigantesco quando a gente para para pensar, porque ele implica não só entender o cano, conceber como ele funciona, produzir elementos contrastantes e dialogantes com ele e tornar esse material depois acessível à população de um modo geral. Me lembro bem que essa era uma grande dificuldade quando a implementação da Lei 10.639. Já tínhamos pesquisas da historiografia, literatura, muito sofisticadas. Qual era o desafio? Como fazer esse material chegar didaticamente nas mãos do educador, no ensino básico, no ensino fundamental? Esse desafio não cessou. Pelo contrário, ele aumentou porque o ritmo das pesquisas e das investigações também se ampliou, não obstante as dificuldades. Corte de bolsa, redução de carga horária, dificuldade de concursos. Há hoje uma espécie de revolução silenciosa no Brasil que os afrodiaspóricos estão fazendo por uma questão de sobrevivência. Nós temos alunos lá na minha universidade que, apesar do corte de bolsa, não querem de modo nenhum abandonar o curso e não vão abandonar. Eles não querem e a gente não vai permitir. Nem que a gente tenha que dar aula em casa. Nem que a gente tenha que compartilhar livro, como se fazia nas experiências da oralidade nos circuitos de interação. Porque é irreversível essa necessidade. Em face de um contexto social de genocídio continuado, ou eu aprendo a conhecer minha história para criar opções, ou eu sou a próxima vítima iminente. Ou eu vou levar para o futuro essa condição limitada. Então, só para fechar rapidamente, eu acho que a Ana e a Milena tocaram nesse ponto crucial. Já passou da hora do nosso campo editorial assumir uma responsabilidade que é histórica. Mas, para isso, significa dizer que vai ter que reavaliar, inclusive, a própria postura em relação à sociedade que quer construir. E eu não sei se isso é tão fácil. Eu não sei se é tão tranquilo assim. Então, a situação é mais tensa do que se imagina. Só para pontuar esse aspecto. E, rapidamente, para voltar à sua pergunta, para fechar, eu acho que todos nós aqui temos uma experiência acadêmica interessante que é da transdisciplinaridade. Eu acho que nenhum de nós atua hoje na área que iniciou, na qual se formou. E isso é importante, porque eu acho que revela dois aspectos. Primeiro, é aquele que diz que os temas que abordamos não podem se observar sob um único ponto de vista. Eu não consigo discutir literatura fora dos modelos históricos que constituem o tempo do escritor. Eu não consigo ter uma visão histórica da sociedade sem considerar as outras formas de narrativa que não são só as documentais, mas que são também as da imaginação, da produção da ideia de beleza e de relações estéticas. não por acaso os nossos grandes autores afrodiaspóricos trabalham continuamente com as temáticas da historiografia. É um tema tão comum quanto é retomar a lírica ocidental. Penso aqui no Lima Barreto e é inevitável em relação dele com a história. Ontem, discuti com os meus alunos em sala de aula o Derek Waltz, o poeta de Santa Lúcia. Não tem como repensar a obra dele sem a historiografia colonial na região do Caribe e por aí afora. Então acho que esse trânsito por várias áreas de conhecimento me parece ser hoje desses intelectuais afrodiaspóricos uma questão comum e crucial. E com isso quando você olha a historiografia brasileira, a teoria literária brasileira, o campo da ciência no Brasil, o nosso ponto de vista ele é de acolhimento de diversidades de pensamento. Ele é necessariamente de percepção de que a realidade do país só pode ser analisada por essas perspectivas que são diferenciadas e complementares. Então acho que cada um de nós aqui na medida em que foi fazendo esse percurso foi percebendo isso de modo claro. E aí sim vai bater de frente com uma ordem canônica nas nossas universidades que ainda é muito segmentária. É muito segmentária. É a área das humanas, é a área das exatas, é a área de técnica. Os nossos departamentos continuam estruturados assim. Então é uma barreira mais que nós temos que vir paulatinamente restringindo para que no fundo, no fundo, possa transparecer é uma outra ordem de interpretação da sociedade brasileira mesmo. Não é aquela dada pelo cânone colonial. Não é aquela dada pelo cânone cartesiano. Essa já está instaurada. Essa nos guia, essa nos forma. Ela não é de todo desprezível, evidentemente que não é, mas ela não é completamente satisfatória. introduzir o relativismo na discussão dos cânones e parece, desde o século XIX já, uma discussão mais do que necessária e que hoje tem que ser retomada com esse acréscimo das outras áreas de produção de conhecimento. Então eu acho que é por isso que na minha formação, eu falo dela rapidamente, eu nunca pude me contentar só com a formação da área da literatura. Acabei passando depois pela área de ciência da religião, um pouco pela teologia, depois fui para a literatura comparada, depois passei um pouquinho pelos estudos comunicacionais, tive que passar pela antropologia, revendo em cada uma dessas áreas os instrumentos e as metodologias que tinham, o que era possível perceber? Davam conta de quadros específicos de certas realidades, mas uma realidade como a afrodiaspórica que é intrinsecamente pluridimensional, esse olhar setorializado, ele não daria conta. Então, hoje, para mim, é impensável você fazer uma análise de um texto literário sem o recurso do que os historiadores estão fazendo na sua área. Quando a Ana Flávia, por exemplo, faz aquela pesquisa extraordinária a respeito de uma intelectualidade negra no Brasil, esse dado é muito importante para nós. Por quê? Aí volto para a nossa área, não é, Milena? Para um autor provar que é um intelectual, se ele é negro, o esforço é muito maior. um escritor não negro, euro-ocidental, o fato de escrever já lhe dá um estatuto de intelectual. Para nós, esse estatuto decorre de uma conquista. Aí vem a pesquisa da Ana e diz o quê? Você já tem um histórico de intelectuais negros que se constituíram. Então, para nós, hoje, isso é fundamental, por quê? Não temos partido do zero. A questão é visibilizar esse percurso que sempre esteve na ordem social brasileira. Quando eu penso no Paulo Abrito, o editor intelectual contemporâneo do Machado de Assis, isso não é pouco. Falamos tanto hoje que o nosso mercado editorial é muito eurocentrado, e eu penso no Paulo Abrito, naquelas condições precárias de trabalho, ele abre uma janela, ele abre uma fresta que hoje nós temos condições de alargar, mas não precisamos partir sempre do zero. E essa noção de tempo histórico para a produção do pensamento, ela é decisiva, porque ela é que nos dá aquela condição que você comentava bem, do saber como produção coletiva. ao contrário desse saber burguês que se individualiza, nas culturas afrodiaspóricas, o sujeito pode ter uma voz na pesquisa, mas a lógica dele é de partilhar com o coletivo. E é isso que tem nos reforçado. É isso que tem nos dado estrutura, inclusive, para sobreviver nas condições de precariedade que o espaço acadêmico acaba nos oferecendo. E do pouco que esse espaço acadêmico ofereceu, e aí eu vou ser um pouco radical, pessoal, eu penso de uma década para cá, essa década para nós é uma década histórica. O pouco tempo, o pouco recurso, fizemos muito além do que as pessoas imaginam fora da universidade. Quando a gente pega as bancas de defesa, os trabalhos de compreensão de curso, há temas inéditos que, uma vez difundidos, vão alterar a nossa percepção da própria realidade nacional e de questões locais, não só do ponto de vista racial, que é o tema que está sempre lá. Quando eu fico pensando a minha área, por exemplo, que é mais próxima da Milena, que é da questão estética. Nós temos toda uma estrutura literária no Brasil, e eu penso também no continente que nos cerca, que é eurocêntrico. É rico, é importante, nos formou, nos dá acesso a experiências fundamentais de vida, mas não basta no continente marcado pela pluralidade. E quando você começa a trabalhar essas outras estéticas, um elemento que chama muita atenção é a percepção do tempo. A estética ocidental, ela faz do tempo um aliado para a criação de uma saída. Então, é aquela receita que está lá na literatura. O poeta tem uma amada, a amada, por alguma razão, é inatingível, ele projeta o encontro com essa amada no infinito idealizado. Então, o tempo trabalha favoravelmente a essa construção estética. Quando você pega a noção de temporalidade na afrodiáspora, você tem sobreposição de tempos. Sobreposição de tempos. Você tem esse infinito idealizado, você tem um mediatismo, um pragmatismo temporal que me faz ler lá nos textos literários a ideia de que eu posso ter nessa minha amada física e de agora encarnada toda a beleza transcendente. Por que eu vou esperar a eternidade? E quando você começa a trabalhar esses autores, você vai dizer, eu vou tornar o amor erótico transcendente e isso é um fato viável. Não vou ter que sofrer como o Camões que tentou fazer isso e não conseguiu. Ele não conseguiu, não tinha a chave de leitura e o mecanismo cultural para isso. Então, esses dados mínimos fazem com que a gente possa perceber que essa multidisciplinaridade ela é para nós uma estrutura de pensamento crucial. E na medida que ela possa ter divulgação, que ela possa ter uma tradução numa linguagem mais acessível, a questão didática que é importante, no momento que a gente consiga traduzir essa sofisticação teórica que está sendo produzida com novos termos, com novos conceitos, que isso possa chegar a um público mais amplo, com uma linguagem mais prática, eu não tenho dúvida, pessoal, aquela grande revolução que a gente espera para esse país, ela está somente sendo gestada. Se não nos cortarem as pernas das oportunidades, ela virá, porque ela é irreversível, é a única condição desse país sobreviver, é a única condição histórica, porque quando ele renega isso, ele volta ao passado, como a gente está vendo agora, até as provocações raciais são velhas, são as mesmas, os termos pejorativos, as formas de agressão são as de sempre, o racismo não é criativo, as reações ao racismo são, a necessidade de sobrevivência é tão grande que ela nos obriga a dar as mesmas formas de repressão, respostas novas, inventivas, criativas, a sociedade racista ela é imobilista, a sociedade da reação ao racismo ela é criativa, ela é aberta, ela é democratizante, ela é envolvente, e o Brasil vive de novo esse enorme paradoxo, luta contra aquilo que ele mesmo pode ser, cabe a nós, portanto, que temos essa visão mais ampliada, de propormos o alargamento desse outro país possível, um país de outras verdades, de outras vertentes de relação, de outras necessidades, inclusive, o problema é que o retrocesso recente nos colocou de novo na metade do século XIX, só que nós estamos com uma gama agora de vontades, de recursos que é muito grande, e como é que nós vamos resolver esse paradoxo, aí só dividindo com vocês que a gente pode pensar em alguma possibilidade. Por falar em possibilidades, tentando dialogar com a provocação da Rita, logo que eu entrei no doutorado, eu tive, o que eu vou contar aqui é a memória é importante, eu tive um dos melhores orientadores que a universidade poderia me oferecer, e em um dos encontros que a gente teve, ele me questionou assim, mas como pode? Você toda a vida estudou em escola pública e escreve desse jeito? Como que foi isso? Eu respondi para ele, eu falei assim, professor, deve ter sido água, porque é bebendo água que a gente aprende a escrever, não é verdade? e tem uma coisa de não, por mais progressista, por mais comprometido que se seja numa sociedade organizada para anular a existência negra associada à produção intelectual, as pessoas não têm elementos, essa falta de repertório é real para explicar certas existências, na verdade, inclusive a nossa existência em geral de 54% da população brasileira, e a resposta foi acolhida com a generosidade que ele é capaz e aí anos depois chegou o momento de, ah, então, olha só, eu sempre estudei inglês sozinha, sei ler e sei escrever, meu mundo é totalmente escrito, ao contrário do que é essa coisa, a associação de pessoas negras à oralidade, a oralidade para mim é um território duramente conquistado, porque meu mundo é um mundo mais do silêncio, da escrita, dessa relação com muitas pessoas por meio de livros, por meio de textos, do que necessariamente essa desenvoltura oral, eu respeito muito Conceição quando ela fala isso, mas essa mediação do mundo escrito com a oralidade na minha trajetória é um tanto distinta, ainda que eu não tenha sido cercada de livros, não morasse numa casa com biblioteca e etc. E aí chegou o momento do doutorado de sanduíche e eu falei assim, olha, a situação é essa, ele falou assim, você se vira, né? Eu falei, é. Então, vai. E para mim foi muito importante porque eu vinha de uma dinâmica em que era possível sobreviver, inclusive reconhecer uma série de pensadoras e pensadores negros dessa diáspora também do próprio continente africano, estimulada por ações do ativismo negro, né? Em 2007, eu participei de um curso de atualização dos estudos da diáspora promovido pela ONG Crioula lá do Rio de Janeiro e a Universidade do Texas em Austin. E ali naquele contexto eu acessei uma diversidade de intelectuais negros e negras que eu não acessava na universidade, né? E uma das maiores perversidades do racismo é isso que alguém já, a Milena já pontuou, é essa presunção de que ao se acessar a uma pessoa negra você acessa a totalidade, né? E na Universidade do Texas, eu fui parar no departamento de African Diaspora Studies e eram 55 professores e professoras sendo que não não negros eram três, no máximo cinco. e eu brincava, são todas as falanges e facções de pensamento negro que eu posso encontrar na minha vida, eu não consigo equacionar e são de fato vertentes que não necessariamente se acomodam. A possibilidade de estar num ambiente em que eu não tinha eu tinha na verdade a obrigação de não pretender a acomodação, esse nivelamento desse pensamento negro para mim foi muito caro, inclusive porque os questionamentos e ali o pessoal gostava de brigar e era divertido ver aquilo abertamente e também nos bastidores. Isso me fez inclusive localizar espacialmente, ter um reconhecimento espacial de grupos negros no globo que era um exercício interditado para mim na universidade brasileira, por mais que eu tivesse esse desejo. Então, nesse sentido, eu não preciso dizer que chegando lá eu tive que isso é algo que seria interessante pesquisadoras negras e pesquisadores que foram em situação semelhante, a gente conhece vários, a gente vai com o que a gente tem e é aquilo, somos, viemos de um povo que diante do humilho a gente faz a pipoca. e o domínio da língua inglesa era bastante deficitário e em pouco tempo a gente estava inclusive falando mais, compartilhando mais do que a universidade brasileira porque havia um contexto de eu preciso saber o que você pensa, me interessa saber como você lida, como você tem pesquisado, quais são as questões que você traz, que inclusive gera um amadurecimento do uso da linguagem muito mais rápido do que a gente ficar tentando utilizar essa ferramenta nos moldes que a universidade brasileira pressupõe que seja, que seja feito. E nesse sentido é curioso pensar esse pensamento na universidade. eu atualmente pesquiso dois médicos, um brasileiro e um porto-riquenho, ambos nascidos negros e livres em sociedades escravistas que negavam toda uma dinâmica de racialização, preconceito de cor, racismo. E na minha, e por que que isso é possível? Justamente por isso, fazer parte de uma coletividade que está interessada em ampliar visões de si e dos outros internos e externos também. A universidade brasileira hoje vive uma ilusão, eu acredito que seja ilusão, porque tecnicamente se aponta sem internacionalização, os programas são deficitários, etc. E existe uma dificuldade, inclusive de demonstração dessa capacidade de internacionalização de muitos programas de pós-graduação. Essa experiência no ativismo intelectual, nessa intelectualidade ativista e acadêmica negra, faz com que hoje eu não tenha essa dificuldade e siga sendo um contrassenso para o meu espaço de trabalho. E eu encontro outras pessoas negras que estão transitando nesse ambiente acadêmico, projetando acessar esse lugar da carreira docente, que também seguem sendo interditadas do canto de cá, mas com a potencialidade de qualificar esse ambiente, inclusive questionar essas ilusões dessa internacionalização como ela está sendo proposta, que isso a gente precisaria lidar com mais atenção. Se a gente pensar, quando a Cristiane Sobral, no mês passado, ela fez um tour em várias universidades dos Estados Unidos e ela estava com um curso de extensão lá na Universidade de Brasília, chamado Rasuras no Cânone e ela levou essas reflexões para essa jornada fora do país. Bom, como pode uma universidade que conta com uma figura como a Cristiane Sobral nas suas proximidades não potencializar todo o acúmulo que essa escritora tem? Como pode uma universidade que diante da presença de escritoras negras, como Teresa Cárdenas, a universidade não entender que gancho está sendo, que elo está sendo estabelecido. Ao mesmo tempo, eu me surpreendo, recentemente a gente recebeu na Universidade de Brasília, o professor Thomas Allen Harris, que já foi professor da Universidade da Califórnia, formado em Harvard, atualmente professor em Yale, e ele traz uma reflexão interdisciplinar, transnacional, a partir das abordagens de álbuns de família e álbuns de família que pressupõem o reconhecimento até mesmo de sujeitos LGBT. E no momento em que ele apresenta a sua proposta de reflexão, essa contribuição à Universidade de Brasília, ainda será que há o interesse no que ele vai falar? Será que há o interesse em pensar? Mas ele fala para um grupo muito específico. e eu falei, olha só, não sei se vocês têm dimensão, mas estudantes da Universidade de Brasília atuando na área da produção de documentários, enfim, na área do cinema, foram o centro de uma discussão sobre financiamento público para o cinema brasileiro, justamente porque eles trabalham com a intersecção de gênero, raça e sexualidade. Se a Universidade não consegue, diante de uma legitimação desse cânone, como então, para que que então serve a nossa possibilidade de produzir ensino, pesquisa e extensão? Bom, o interessante não é se articular com instituições de renome? Por que que então esses renomados sujeitos que vêm dessas instituições não são reconhecidos como tal na universidade? E a gente segue pelas mil e quinhentas vezes que Boaventura vem ao Brasil, aí sim nós temos um grande nome. Qual é essa dificuldade? Então, nesse contexto de construir uma rede transnacional, a gente tem, eu e vários outros, acredito que seja uma experiência de todas nós, encontrado pessoas que têm um potencial, inclusive de qualificar de uma forma bastante transformadora a universidade, que segue sendo negligenciado até mesmo pelos nossos pares. Isso tem a ver com esse dado, que também foi apresentado, reforçado recentemente. professores e professoras negras no total representam 16% do corpo docente das universidades públicas. E quando a gente vai para a área de pós-graduação e pensa na situação de professoras negras, nós não passamos de 3%. Essa realidade faz com que aquilo que nós somos, nós temos produzido, nós temos gerado resultados quantitativos e qualitativos, mas num esforço sete vezes maior do que a dos nossos colegas. E o resultado tem que ser estratosférico para que ele seja considerado mediano. Como então produzir de forma saudável na universidade se o que se pressupõe é precisamos de números, nós apresentamos números com todas as regras e seguimos sendo deslegitimados naquilo que nós oferecemos para a universidade. Essa experiência da internacionalização para mim foi muito importante e agora que a gente atravessa o outro lado, eu entendo que é ilusória, porque mesmo preenchendo todos os requisitos, aquilo que nós apresentamos ainda segue sendo insuficiente. Não faz muito tempo, foi no ano passado, em articulação com esse meu orientador que a gente aprendeu muito junto, nós realizamos em Harvard um seminário que até agora não via acontecer no Brasil. a universidade pagou para que 30 intelectuais ativistas e acadêmicos negros fossem para a universidade de Harvard para apresentar leituras sobre o Brasil. Isso já tinha sido feito com Cuba, há um esforço de depois do Brasil teve Colômbia, a universidade brasileira está interessada no que intelectuais que tiveram passagem ou não pela universidade no que essas pessoas têm a dizer. Existe uma dinâmica sistematizada para isso? É algo que a gente com tranquilidade diz que não, porque no máximo a gente pode falar sobre nós. O que é ser uma professora negra? Uma professora negra é uma professora que ensina, publica, publica para caramba porque se não fizer isso, reivindica prêmios, ganha prêmios, etc. E a todo momento está sendo questionada. Mas, enfim, vamos então reconhecer o que a gente tem feito na universidade? Porque os projetos são múltiplos e muitas vezes são silenciados até mesmo dentro da universidade. Em termos de queixas, olha, é aquela coisa, haja orixá e terapeuta yunguiana para lidar com o fato de, mas por que você viaja tanto? Falei, deve ser porque eu tenho alguma coisa a falar e pessoas estão interessadas, mas são perguntas sorrateiras, que você fica, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Mas não foi isso que eu vi os meus professores fazendo? Esse é o cotidiano de pessoas que cantam, dançam, sapateiam, produzem cartazes, exposições, livros, fazem papel de psicólogo, inclusive porque é algo que todo mundo deve viver. Em sendo minoria, numa universidade que em termos de corpo discente se transformou, seja no que diz respeito ao perfil racial e também de classe, nós somos aqueles que a todo momento temos que dizer olha só, não desiste não, porque na minha época era assim, assim, assado, a gente faz papel de terapeuta, de coach, eu odeio isso, mas enfim, a gente faz papel de coach. e por aí vai, isso tudo equilibrando esses múltiplos pratos, que inclusive passam por jogar esse jogo da internacionalização, sabendo que isso é uma grande cilada para a universidade brasileira como uma instituição. Vou parar por aqui. É bom, fez uma reflexão profunda, no meu caso é muito particular porque eu fui a primeira vez por uma questão de um relacionamento, eu estava casada com uma pessoa que migrou para lá, um mexicano foi para lá, foi estudar, e eu precisava sobreviver, eu precisava trabalhar, eu precisava de dinheiro, não falava inglês, e aí sabia que precisava um pouco pensar se eu entraria na questão produtiva, aquela coisa de você fazer qualquer serviço sobreviver, ou me qualificar o máximo que eu pudesse para tentar entrar na academia norte-americana. Então, eu fui aluna ouvinte de extensão de cursos de professores latino-americanos que falavam espanhol porque eu podia acessar as discussões, a bibliografia, e aí fazendo esses cursos uma vez eu vi que era o departamento de Spanish and Portuguese e eles estavam lá com um avisozinho que estavam procurando o professor leitor. E aí eu me candidatei para essa vaga, para esse posto, e foi, na verdade, foi muito tranquilo eu dei essa aula, apresentei o meu conhecimento de literatura brasileira, depois eles queriam saber se eu tinha metodologia para dar aula de língua portuguesa, porque é o foco deles, então também é uma grande ilusão a gente achar que esses leitorados são tão férteis assim, porque não são, somos mão de obra mesmo, a gente pega aqueles grupos que os professores não vão pegar porque eles têm que fazer os sabáticos, as pesquisas, então eu era mão de obra, eu dava aula de língua portuguesa para os hispanohablantes e dava aula de literatura brasileira, então qual foi o choque para mim, a coisa do, de uma dupla sensação, o choque de ir lá, todo mundo me identificar como people of color ou como afro-latina, o que foi muito produtivo e interessante, porque é um alívio a gente não ficar tentando fazer esse debate o tempo inteiro e eu acho que a particularidade deles fazerem isso é que só tinha leitores e doutorandos brancos e do sul e sudeste do Brasil, então para eles, falar aquilo era muito importante para eles na universidade, como me identificar dessa forma para trazer também essa voz, para trazer essa diferença um pouco como a Ana falou, queria muito saber o que estava acontecendo aqui e aí me abriu uma possibilidade imensa para falar das coisas, principalmente como nordestina, baiana, então naquele momento 2003, o que eu pude levar de rasura foi a literatura marginal, que era o auge, era aquele boom, Paulo Linz, o Ferréz, toda uma discussão sobre as periferias do Brasil, Cidade de Deus já como filme rodando o mundo, então foi muito fértil e o que me surpreendeu e que também me provocou para eu ir atrás era que as perguntas e as interlocuções eram muito sofisticadas e por que isso? Porque quase todos os alunos de pós-graduação que vão estudar o português geralmente é o quê? É alguém que está fazendo um PhD em antropologia, um PhD em ciências sociais, um PhD em saúde pública, então cada um forçava uma discussão muito política, muito sofisticada e com uma estrutura teórica muito sólida, então nenhuma resposta minha podia ser vaga, foi muito produtivo pelos processos históricos, mas naquele momento eu nunca tinha ouvido falar de coisas que a gente hoje acha comum, que a gente ouve falar de decolonialidade, de teoria queer, de latino-americanos e as periferias latino-americanas, aí eu, por exemplo, tinha alunos que falavam aqui, tinha alunos equatorianos e mexicanos, aí os mexicanos levavam uma discussão profunda, política, e aí me fazia também pensar muito sobre isso, por que a gente tinha esse descompasso, digamos, de nação, eu via tudo muito organizado no sentido de enfrentamento das divergências, a gente estava no auge dos estudos culturais também, então a gente tem que lembrar que essa discussão passa, passa muito pela América Latina, mas ela se difunde a partir dos Estados Unidos, Spivak, Walter Minholo, os latino-americanistas que passam pela Academia Norte-Americana e que difunde um boom de questionamento. Com relação à intelectualidade negra, absolutamente muito sólido, uma produção muito presente, mas a ausência de intelectuais negros, a não ser nos estudos afrodiaspóricos, bem localizado também, mas, por exemplo, na sociologia, na antropologia, em língua nenhum, em literatura nenhum, nenhum profissional, inclusive nem mesmo os latino-americanistas, por exemplo, os argentinos, os chilenos, todos brancos, de classe média alta, e aí um pouco dando, ocupando esse espaço. Então era uma presença muito marcante e, embora eu fosse mão de obra, eu e um outro companheiro de Moçambique, nós éramos os professores de língua portuguesa, de literatura, ele trazia literatura moçambicana, eu trazia brasileira, a gente se unia, mas o que foi interessante é que eu tive acesso a muita coisa, tanto aos intelectuais, aos artistas, cineastas que passavam pela universidade, pensadores das principais universidades latino-americanas, então nessas interlocuções a gente vai, acaba fazendo essas redes, umas redes que não são facilitadas pela, exatamente pela posição, mas pela oportunidade e pela ressonância, que foi produtiva no sentido de que depois eu fui convidada para dar aula no Equador, para dar aula no México, voltei para dar aula como convidada nos Estados Unidos, já não como leitora, mas, em relação ainda à minha formação, que eu acho que foi onde foi mais produtivo, me desafiando com o meu feminismo, que começa, eu na Bahia fui aluna de estudos de gênero, como a gente chama, e era o feminismo branco europeu, então, quando chego lá, eu tenho acesso ao feminismo latino-americano, foi lá e não aqui que eu descobri a Lélia Gonzalez, que eu descobri a Sueli Carneiro, a gente passa por uma, enfim, como é que eu não sabia disso, e elas já falando sobre isso, por causa dos feminismos latinos e afro-latinos, mas, ao mesmo tempo, foi muito útil também eu ter contato com o pensamento da academia norte-americana, eu gostei muito dos diálogos com intelectuais negras, com feministas negras norte-americanas, gostava também de ver os ajustes e os desajustes em relação, por exemplo, às latinas desconstruindo e enfrentando essa ideia do feminismo universal, também enfrentando uma outra coisa que a gente se apoia, que é a desconstrução da relação entre aspectos culturais e a política em torno da figura da mulher, o que é ser mulher latino-americana, se a gente não entende que o problema social ou a condição social dessa mulher forja um lugar, forja um modelo, a gente não pode falar de literatura nem de feminismo latino-americano, porque senão a gente estaria, por exemplo, tentando dar conta da relação feminista indígena, da relação feminista negra nordestina, negra do sudeste, negra do campo, negra da cidade, onde a família é ainda uma referência e onde a gente usa a família para enfrentar a sociedade heteropatriarcal, com a heterossexualidade compulsória. Então, por exemplo, ler as norte-americanas que questionaram isso décadas atrás foi muito útil para pensar que eu também nem sequer posso falar de um feminismo brasileiro ou de um feminismo ou de um só feminismo latino-americano ou, ao mesmo tempo, as negociações que a gente dá. Foi importante também para rever essa ideia do que é ser mestiço no Brasil, o que significa, porque todo mundo pega a mestiçagem, mais usa, obviamente, por questões sociais, a porção branca. A gente sabe que o privilégio da cor da pele é um fato e todo mundo faz a salada de fruta de dizer coisas muito genéricas sobre o passado, mas, politicamente, não aciona essas relações. Então, havia muito questionamento mesmo sobre a ancestralidade, mas no sentido político. O que é que eu faço com a minha porção ancestral indígena? Como é que eu lido no dia a dia? Como é que a minha porção negra aparece? Como é que a ideia de você não refletir algo ou culturalmente ou através da sua prática religiosa ou da sua cor de pele, mas, mesmo assim, politicamente, você sabe que é uma condição? O que você faz com isso? Então, o norte-americano não tinha problema de fazer questionamentos. Eu me lembro que uma vez estávamos estudando Casa Grande Sem Zala e teve toda uma discussão sobre essa cordialidade racial que sempre aparece. O Brasil, como um grande modelo de possibilidade de convivência. E aí, a gente desamarrando para mostrar que, na verdade, há uma negociação, mas a negociação é sacrificar aquilo que destoa do que é universal. Então, eu acho que a prática de estar lá convivendo com as diferenças e com os embates intelectuais que, eu acho, na verdade, a gente está enfrentando isso agora, mas que eu acho que eles vêm enfrentando desde a década de 70, aliás, desde o Apartheid, que eu acho que eles vêm enfrentando isso com teoria, com ferramenta, com metodologia, mas entra toda uma discussão posterior que, eu estava na Califórnia, então, a questão da latinidade é muito forte, o ticano, o ticanismo é muito presente. Então, me orientou muito essas discussões no sentido de que eles pensam na discussão pelo viés político, intelectual, mas a partir de condições estruturais, como é que as teorias podem ser, na verdade, projetadas e organizadas e difundidas para que ela seja efetivamente possível, usada, que se leve às universidades como prática. Então, por exemplo, a formação nossa, pelo menos da minha experiência de fazer letras na Bahia, prepara muito a gente para uma análise muito isolada. Essa coisa da interdisciplinaridade foi uma coisa que eu conquistei com o meu giro, mas era muito isolado mesmo, a gente estudou mesmo romantismo, realismo, modernismo, as vanguardas, e o contemporâneo nunca passava da década de 70. Então, era uma coisa muito anacrônica, muito absurda. Então, eu também percebi essa possibilidade de fazer, de usar o conhecimento e as trocas que eu fiz como uma possibilidade de se reverter mesmo para uma prática, para uma didática, para uma proposta de pesquisa. Hoje, por exemplo, a minha pesquisa é sobre a relação dos sistemas de legitimação e os movimentos e contextos sociais no Brasil contemporâneo. Que foi por isso também que eu fui fazer agora o pós-doutorado. Agora, já voltei lá para fazer o pós-doutorado e não mais como professora. foi muito pertinente para mim, porque eu me aprofundei principalmente nos estudos, bom, nas relações entre capitalismo e feminismo, mas também nos estudos de Bourdieu, que me interessa e que eu atualizo isso, porque, obviamente, que eu não vou pegar a teoria de um europeu branco e jogar como se ela fosse universal a partir daquele momento da França. não é, mas é interessante que a própria universidade dá ferramentas para a gente ampliar essa teoria e, inclusive, estimula isso. Passando, no meu caso, o trabalho à interseccionalidade, a partir daí. Então, me interessa gênero, raça, classe, sexualidade e as relações entre as dinâmicas. A gente tem, por exemplo, no espaço de 10 anos, Conceição Evaristo, Ricardo Aleixo, Edmilson, Jarid, Djamila, Lívia Natália, Cidinha da Silva, Cristiane Sobral, a gente tem, assim, um boom na nossa área de pessoas e isso não é casual. A gente pensa assim, como é que isso se cruza com movimentos sociais, com a reivindicação por representatividade, mas com uma coisa também que o Edmilson falou, que é o mercado. Como é que o mercado se beneficia dessas discussões e ele organiza depois uma demanda e organiza depois uma produção, que pode ser boa, e ela é, a gente aproveita muito, mas, ao mesmo tempo, ela também é muito perigosa, se a gente deixar isso escapar sem uma reflexão mais crítica. Então, obviamente, o que eu faço? Passo por tudo isso e volto para devolver isso à Bahia. Hoje, eu sou uma professora há 10 anos, na verdade, eu voltei em 2009 e há 10 anos com saídas esporádicas. Fiquei quatro anos na Secretaria de Cultura, depois fiquei na Unesco, Funarte, então, tenho esse lado de políticas públicas também. E aí, me diz muito a frase de Milton Santos que nós, da classe média, estamos sempre preocupados em manter nossos privilégios e não nossos direitos, porque, se fossem nossos direitos, a gente pensaria que os pobres e muitos da sociedade não têm acesso a direitos. Então, a gente tem uma mania de confundir privilégio com direito, reclamar do privilégio que a gente perde, mas não articular a política produtiva de conquistar direitos. E dá para fazer isso no campo cultural, mas, principalmente, eu acho que a nossa responsabilidade é promover isso na academia e transformar o nosso pensamento em um tipo, não é um ativismo de moda, mas é uma prática mesmo de provocar renovação e correspondermos ao nosso momento contemporâneo, não estarmos anacrônicos. A gente fica ali falando ainda com a linguagem do século XX, quando, na verdade, a gente está na segunda década do século XXI, como falou-se aqui. Gente, como eu imaginava, a gente precisaria de um ciclo só para essa mesa, porque eu tinha preparado nove perguntas e só consegui fazer duas, eu acabei de olhar já são nove e cinco. Não chegou nenhuma pergunta do público, mas eu imagino que dê tempo de a gente fazer duas perguntinhas por escrito. Eu tenho medo de se eu fizer mais uma pergunta agora, aí não vai dar tempo. Será que eu espero vocês fazerem por escrito? Quer fazer oralmente ou não? Então, vou fazer uma pergunta para a Ana, que é uma coisa bem pontual, mas que eu tinha anotado aqui de outra forma, mas ela falou, aí a gente não, enfim, quando chega a outra pergunta. Ana, nessa sua última fala, você mencionou, é como se houver, há uma ilusão de que, ao acessar uma pessoa negra, você acessa a totalidade. e tem um trechinho do seu livro que é, a certa altura, você disse sobre uma dada figura que estava, aí eu cito, orientado pelo costume de reduzir a experiência coletiva negra ou de cientista à escravidão. O foco, enfim, o livro, na verdade, é justamente o oposto, são os homens negros livres e letrados. E aí, quando você mencionou essa ideia de acessar uma pessoa, uma pessoa negra, seria acessar a totalidade das pessoas negras, me veio de novo essa imagem do seu livro de reduzir a experiência à abjeção que foi à escravidão. Então, se eu pudesse comentar muito pontualmente isso, enquanto chega a pergunta da plateia, porque eu fiquei com essa curiosidade quando eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso. Bom, são várias coisas que passam na mente quando isso é apresentado, mas ontem, em sala de aula, a gente teve um momento de compartilhamento de experiências do estágio. E, ao contrário do que as pessoas tendem a imaginar o Distrito Federal, Brasília vai fazer 60 anos no próximo, 2020, e poucas pessoas sabem, o Distrito Federal é majoritariamente habitado por gente negra. Somos 57% da população total, sendo que, em algumas cidades, essa presença chega a 70%. e, em um dado momento, um aluno brilhante teve um rompante de indignação. Mas sabe qual é o problema, professora? É que as pessoas, quando vão para essas escolas das quebradas, elas acham que vão encontrar o fracasso da humanidade. aí elas encontram estudantes, professoras, você tem uma equipe, a comunidade escolar que desmente essa visão, parece que elas estão encontrando o impossível. isso tem a ver com esse desdobramento dessa redução da experiência negra à escravidão no século XIX, o desdobramento disso no chamado pós-abolição. Existe uma baixa expectativa que faz com que todas as pessoas negras, a princípio, sejam pensadas como o oposto da realização de virtudes. E que, portanto, é mais fácil associar. Bom, as pessoas negras são as mais pobres, as com menos escolaridade, as com dificuldades, com deficiências alimentares, com tudo aquilo que é o não. Isso impacta inclusive as possibilidades não só de acesso, mas de permanência de estudantes e também de técnicos e de professores. Para mim, é muito complicado. Por que eu insisto tanto em pensar a liberdade? Não, é só porque ela foi expressiva nesse país que absorveu a maior, quantitativamente, o maior número de pessoas africanas escravizadas, nem pelo maior tempo. Mas é porque se a gente não aprende a se organizar mentalmente para refletir sobre gente negra, gente negra, não os negros, a negra, o negro, gente, a gente tem que inclusive fazer esse exercício de associar a palavra negro ao seu lugar de adjetivo e não necessariamente substantivo, porque nessa substantivação desse adjetivo, muita desumanização foi produzida. então a gente precisa aprender a pensar gente negra nas condições que nós nos acostumamos a refletir sobre o que é ser gente. Isso, então, vai fazer com que a gente adquira habilidades até mesmo para enxergar a humanidade nesse cenário da própria escravidão. isso para mim tem sido muito caro porque a todo momento a gente que trabalha com a implementação da lei 10.639 a todo momento a gente parece que tem que se esquivar dessas artimanhas que o racismo no Brasil oferece que é a desumanização por meio de uma pena de uma benevolência violência que é altamente violenta no nosso caso. Então, estar na universidade é justamente tensionar essa narrativa que é uma narrativa que tem o papel de uma matriz de pensamento e análise do próprio Brasil sobre si. Então, isso para mim tem sido muito caro e sem a literatura é aquela coisa não existe eu sou suspeita de dizer isso mas historiador no Brasil que acha que dá para pesquisar que não lida bem com essa fonte fundamental que é a literatura está ferrado. Mas é isso. Bom, chegou a pergunta eu vou pedir a pergunta é complexa na verdade mas eu vou pedir para que vocês a respondam brevemente diante do momento político atual o que fazer para não recuar como não perder conquistas na universidade. Então, eu sugiro que a gente comece pelo Edmilson depois a Milena termina com você. Bom, acho que a primeira questão é pensar que de novo as temáticas da afro-diáspora não são pertinentes apenas aos negros ou às negras. O recuo que está acontecendo ele é generalizado, ele afeta a universidade nos programas de ingressos, distribuição de bolsa, manutenção de alunos, possibilidade de viagens para manutenção de pesquisa. Então, esse é um projeto de negação da universidade como um todo. As populações negras que ingressaram na universidade naquelas breves janelas de progressismo, elas recebem essa carga com um peso duplo, porque tem décadas de atraso para colocar em dia, então, os alunos têm que entrar, se manter nos programas, e, ao mesmo tempo, quando começam a ter o hábito dessa frequentação, a gente pode falar numa década em que esse programa está estabelecido, se vê de novo ameaçado sob o risco de cortar isso num momento de andamento, e que, a despeito de todas as dificuldades, tem uma euforia e uma vontade de manutenção na universidade que é muito grande. Então, eu acho que a primeira forma de resistência é querer lutar pela manutenção daquilo que é direito e não foi privilégio. E essa luta não pode ficar restrita só ao âmbito dos alunos negros, professores negros e assim por diante. Como a Ana Flávia comentava de novo, a universidade precisa incorporar essa produção teórico-científica dos afrodescendentes como uma pertença da universidade, não como programas isolados, setorializados, que você pode descartar no momento de fazer economia. A universidade brasileira hoje não pode prescindir mais desses sujeitos estudantes, investigadores. Se ela faz isso, ela recua no tempo de maneira muito drástica. Então, acho que esse é o lado subjetivo. A universidade tem que entender que hoje você tem um campo de produção de conhecimento que passa pelos sujeitos afrodiaspóricos, os indígenas e outras minorias que são desfavorecidas. Em termos práticos, é que a questão é mais difícil. Acho que a universidade brasileira nunca enfrentou um processo de desmonte tão eficaz e tão violento num espaço de tempo tão curto. Acho que estamos um tanto quanto atônimos para dar uma resposta institucional a isso. Vez por outra, o que a universidade está tentando fazer é manter a respiração. E esse dado implica o quê? Para essa manutenção, não sei se trinja isso, ela tem que depender de uma vontade política, de agentes políticos que saiam em defesa da universidade. E aí é sair dos muros da própria instituição de ensino e cooptar partidos, sindicatos, a própria sociedade. Esses grupos têm que entender que a universidade não é mais um lugar de privilegiados, mas é um espaço necessário para romper privilégios. Então, interessa a sociedade como um todo. E costurar esses acordos é o que me parece ser hoje um dos maiores desafios. porque os modos de desmonte eles vêm por atos institucionais, uma medida provisória. Então, são atos que você pode construir ou reverter. Os partidos políticos progressistas nessa hora têm que ter um comprometimento frontal. E é uma atividade que, por exemplo, acho que nós, acadêmicos, não nos preparamos para ela. A menos que você esteja em um cargo em que você faz o trâmite burocrático, vai à Brasília, vai aos fóruns administrativos e políticos, os docentes estão lá empenhados nos seus projetos e pesquisas nas suas ações pedagógicas. E, de repente, nos vemos obrigados a enfrentar esse novo espaço imaginando que o quê? Que é preciso uma ação política concreta para reverter esse processo de desmonte. Isso, para mim, hoje, pessoalmente, é a maior dificuldade. Nós não nos vimos preparados para isso, mas a dificuldade está aí e a gente vai ter que se reorganizar. Porque, se não for esse processo, o que acontece? As ações de desmonte são objetivos institucionais. É preciso uma resposta também na mesma linha para que isso possa ser evitado. E aí é uma questão realmente angustiante. Dentre tantas outras, como é que você, por exemplo, não diminui recursos, não desmobiliza aquelas universidades que foram para áreas do interior e começaram a criar toda uma cultura nessas regiões de acesso ao espaço acadêmico. Eu penso aqui, por exemplo, uma universidade como a que está no norte de Minas. É uma região historicamente abandonada e que quando a universidade da região do Jequitinhon se instaura, o que acontece? Ela começa, primeiro, a evitar que os jovens saiam, começa a gerar uma microeconomia em torno de construção de casas, de instauração de uma ou outra livraria, vinda de jovens para essas regiões onde a universidade está instaurada. E essa microeconomia depende de ações governamentais concretas. Só que os professores, de novo, foram para lá, muitos foram como pioneiros, implementar programas e agora tem que se confrontar com esse processo político de desmonte. Então, é um momento muito angustiante e acho que a sociedade precisa ter conhecimento sobre isso. Nós voltamos, lamentavelmente, na década de 80 em que o professor tem que sair da universidade para explicar por que ela é importante. Nós temos que dar aula sobre a importância da universidade. Mas se é o fato, então, que seja essa a determinação. Há uma dinâmica hoje de ativismo do professor universitário que a gente é meio que deixado de lado e que não está restrita só à área das questões afrodiaspóricas. É uma pergunta complexa mesmo. Eu concordo com o que Edmilson falou. E eu acho que eu complemento com relação que mais do que nunca a gente vê a resposta e, de alguma forma, a difusão de um sentimento de desequilíbrio é aumento de feminicídio, o racismo em alta a lesbofobia, a homofobia, a xenofobia. Então, a gente realmente percebe isso e que a universidade é muito interessante, que a universidade, ao mesmo tempo que é um reflexo da sociedade, no sentido de que tem todo tipo de gente, de classe social, de origem, de percurso, a sociedade também provoca aquilo que a sociedade deseja, que a sociedade sonha em si, que a sociedade tem esperança para todo lado. Não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, mas existe essa ideia de que a universidade vai melhorar a vida, melhorar o futuro. Portanto, há uma resposta para adiante, para frente. Então, nesse sentido, eu acho que é muito interessante a gente não esquecer, aí eu já pego o apoio de Ana essa história do passado, que é ela que vai nos ajudar nesse presente conturbado a pensar esse futuro reajustado de alguma forma. A gente pensa hoje que o cruzamento da economia, o cruzamento com as relações de dinâmicas internacionais acaba afetando algo que antes pelo menos não imediatamente era afetado, que é o pensamento acadêmico e intelectual. existe uma perseguição mesmo, uma reorientação da academia por isso, por esse espaço de liberdade e de projeção para o futuro. Então, existe mesmo corte de bolsa, dificuldade mesmo de organização interna. Por exemplo, estamos perdendo as instâncias todas de debate. Há uma reorganização, os departamentos estão se extinguindo. Então, a gente não tem mais departamento para ter reunião, ter reunião de setor, olhar o colega no olho, discutir. Isso é um projeto que, claro, ele saía e entrava na pauta, saía e entrava na pauta, mas é justamente agora nesse governo que ele é colocado em prática. E na Bahia, que a gente tem a maioria da Bahia, é de gente negra, mas, entretanto, é por isso também que a gente herda uma estrutura colonial muito sólida, muito física também. Então, na universidade há uma reprodução disso. Então, não tem como a gente não pensar no nosso futuro sem pensar no nosso passado e questionar a universidade qual é o posicionamento de pensamento em relação a isso, já que a gente está, de alguma forma, numa estrutura social interligada. Então, é um desafio para dentro e é um desafio para fora, para dentro para nós mesmos, para nossas estruturas, nossos esquemas, nossas bibliografias, dinâmicas, práticas, mas também a nossa relação política, cidadã, a nossa relação para fora da universidade, saindo todos os dias e sabendo que há um genocídio de jovens negros, que há um feminicídio, que as comunidades mais pobres, onde tem a maioria de população negra, não tem, por exemplo, delegacias próximas. Então, como é que vai funcionar a Ler Maria da Penha? Ou não funciona de noite? Ou os plantões dos domingos são controlados? Então, a gente tem uma série de questões que envolvem a estrutura da universidade. Quem é que forma defensor, advogado, promotor, assistente social, médico, enfermeiro, o professor que vai para a sala de aula da comunidade? Somos nós na universidade. Então, eu acho que a gente tem esse desafio de não se desconectar da realidade política, da realidade cidadã mesmo, pensar como cidadãos e cidadãs. Eu estou muito feliz de saber que, tendo chegado agora na universidade, eu já visualizo mais dois parentes bons de briga em diferentes lugares. porque, bom, por mais que a gente seja muito pouco perto do que é o cenário do quadro docente das universidades, nós chegamos, nós representamos um momento em que todo esse glamour, esse prestígio social do professor universitário universitário, está posto em xeque. Ao mesmo tempo, nós chegamos também nesse momento de que a nossa missão cidadã está sendo fortalecida. Mais do que nunca, nós lidamos com uma sociedade que diz, nossos estudantes dizem, nós precisamos de vocês e a sociedade diz, se vocês não disserem para mim o que vocês fazem, a gente não vai ter como defender vocês. E, ao mesmo tempo, nós temos um trunfo, porque, ao contrário do que se dizia enquanto a gente lutava pela implementação de cotas sociais e raciais, o brasileiro é a favor, sim, das cotas, porque as cotas são uma ferramenta de enfrentamento de uma mágoa, de um ressentimento muito presente nas famílias brasileiras, que era esse não acesso às universidades. E a reação que se teve, mais que as pessoas falaram, ah, foi tímida, olha, a gente pode não ter colocado um milhão na rua, mas não teve uma família que não falou sobre os riscos daquele corte, contingenciamento. E não por acaso teve que se produzir uma performance de, ah, nós reconhecemos a importância da educação, estamos investindo aqui. A gente sabe muito bem que não é isso que está sendo feito, mas há um esforço de, houve um esforço de dizer, eles não fazem nada na universidade, que não colou. Não colou. porque efetivamente as famílias têm visto que a passagem pela universidade por mais atropelada, por mais difícil que seja, impacta formulações de horizontes. Eu faço parte ainda de uma geração em que as pessoas falavam, sou da época do segundo grau, mas já dá transição, tá, gente? E as pessoas falavam, ao terminar o que hoje se chama ensino médio, eu terminei meus estudos, eu não escuto ninguém, nenhum jovem falando isso no ensino médio. Por mais que as pessoas não, 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 tenham dificuldade, ainda há o receio de muitos jovens em fazer o Enem e tal, mas essa frase não é mais dita. isso tem um impacto sobre o entendimento do que é a universidade. Então, o que a gente tem para fazer? Nós vamos ter que criar mecanismos de demonstração daquilo que nós promovemos na vida dos nossos estudantes. E é investir, inclusive investir do próprio bolso numa área da produção acadêmica que é bastante negligenciada, que é a extensão. ninguém ganha prestígio acadêmico trabalhando com extensão, mas a forma da gente defender a universidade, defender a missão social da universidade é investindo nisso, nós vamos ter que, e é algo que quem vem do ativismo faz com o pé nas costas. porque a gente sabe com quem acionar, com quem construir. Em pouco tempo, lá a gente está com uma exposição que já foi para o Museu da República, passou pela Universidade de Brasília e chegou à Câmara Legislativa, sem dinheiro, porque as pessoas entendem que elas estão defendendo um patrimônio que foi construído por elas, não só do passado, mas até mesmo nesse presente. é aquilo, nós estamos vivendo um momento de demonstração do óbvio, e a demonstração do óbvio tem significado defender a possibilidade de existir no futuro. Então, é isso, e é muito bom que um espaço como essa biblioteca dê visibilidade a esses intelectuais, a produção que intelectuais negros e não negros na luta contra o racismo, o machismo, a LGBTfobia, ao regionalismo, esse preconceito contra tudo que não é o eixo Rio-São Paulo, inclusive o eixo Higienópolis, a Leblon, é importante que a gente se fortaleça não por rejeição a essas experiências, mas é porque se a gente não ampliar esse senso de coletividade, de uma experiência ampla que dá, assim, a dimensão do Brasil, acho que não vai ter Brasil para a gente defender num futuro próximo. eu não acredito nisso, então eu acredito que a gente, por mais que seja difícil dar essa demonstração de, ai, porque, ai, estão muito tímidos, meu amigo, você não está entendendo, né, se manter em pé em meio a uma tempestade, não é pouca coisa, né, então, estamos chegando ao fim do primeiro ano do grande susto, mas vai ser um susto, a gente vai aprender a lidar com isso, a gente tem aprendido, né, eu acho que a gente tem aprendido e nesses momentos, aí, muita coisa, a gente já ganhou experiência, porque até então nós não tínhamos tido uma passagem na história do Brasil de investimento em superação de desigualdades, não era o projeto que a gente gostaria, mas a gente sabe agora que o projeto que a gente gostaria pressupõe um investimento de forças ainda maior, né, e eu estou morrendo de saudade do Bom Combate, gente, eu não aguento mais simplesmente sobreviver ao horror, eu estou doida para brigar com essa esquerda branca, metida besta, mas que quando a gente dá uma imprensada, opa, ai, oi, né, eu estou com saudade, assim, já não quero mais, e aí é isso, não me interessa mais ter o ministro da educação que eu tive como chefe, né, a interlocução me interessa, mas seguir com essa estrutura já não basta, então agora a gente olha para o futuro com uma outra, né, com uma outra perspectiva, mas é isso, viver é isso, o presente é o tempo mais difícil da experiência humana, eu acredito, o futuro é sonho, o futuro a gente projeta, o passado já está dado, mas viver esse presente é a maior aventura, é isso, bom, depois da tempestade vem a bonança, esperemos, muito obrigada Ana, Edmilson, Milena, obrigada a vocês, e amanhã o ciclo continua, então. Aplausos 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 Aplausos